Babaca, ele é babaca, pensa que é foda e muito se acha Babaca, ele é babaca, você é gostosa, esquece esse cara Prometeu pra si mesma que não ia mais chorar, quantas noites cê perdeu esperando ele te ligar Enquanto cê tá chorando ele tá dando risada pra você, ele é o amor mas pra ele isso é uma piada Passa várias noites só chorando, ele não tá nem ligando enquanto cê chora E só come chocolate, ele come as outras minas sem superar vontade Você não vê ou finge que não viu, quantas vezes o seu olho suas amigas já abriu Mas cê continua, porque cê gosta de sofrer, eu no seu lugar, manda ver ele se f*** Cê pensa mesmo que ele gosta de você, se ele gostasse não faria você sofrer A função de quem ama é proteger e cuidar, não fazer de trouxa e te fazer chorar Babaca, ele é babaca, pensa que é foda e muito se acha Babaca, ele é babaca, você é gostosa, esquece esse cara Babaca, ele é babaca, pensa que é foda e muito se acha Babaca, ele é babaca, você é gostosa, esquece esse cara Só uma observação Trouxa, otário, babaca Ela não é lanchinho da sua tardezinha, pra noite tu sair e encher teu prato de galinha Otário você é e trouxa você foi, cê tinha ela na mão, mas não vai ter depois Eu não, não sou a dona da razão, mas é que cê não é tapete pra ele pisa em cima não Então para de sofrer e vamos se levantar, é com homem ou com moleque que cê quer ficar Se dá o valor, você é uma mulher, você não é uma figurinha na mão de um qualquer Olha pra você, foda de todo jeito, merece um homem muito mais do que perfeito Babaca, ele é babaca, pensa que é foda e muito se acha Babaca, ele é babaca, você é gostosa, esquece esse cara Babaca, ele é babaca, pensa que é foda e muito se acha Babaca, ele é babaca, você é gostosa, esquece esse cara Agora manda pra sua amiga que conhece um babaca Quem gosta, gosta e quem não gosta